E aí pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma ideia de decoração de Natal feito com retalhos de EVA Então bora para o vídeo Cortei 4 tiras finas de EVA O tamanho aqui fica ao seu critério Esse eu vou fazer tem uns 10 cm de comprimento Vou colar as tiras de EVA de duas em duas em formato de X Em seguida vou passar cola no meio e colar uma sobre a outra Cortei um círculo pequeno de EVA e vou colar no meio Passei cola nas conchinhas e vou colar uma sobre as outras Música Música Em cima eu vou colar uma outra tira de EVA para pendurá-lo Música Em seguida vou colar um laço feito com fita de cetim na parte que é para pendurar E olha só que graça que ficou essa decoração feita com retalhos de EVA Olha que ideia legal Você pode utilizar para decorar árvores ou até mesmo para fazer outro tipo de decoração Fica aí ao seu critério E aí, o que você achou? Se você gostou, comenta em baixo no vídeo Porque eu estou curiosa para saber o que você achou dessa ideia Você gostou? Se você gostou, comenta em baixo no vídeo Porque eu estou curiosa para saber o que você achou dessa ideia Deixe o seu like Compartilhe essa ideia nas suas redes sociais Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito Me segue lá nas redes sociais Até o próximo vídeo Bye Bye Tchau